Vamos ver então para a terceira categoria, agora falando de segurança local, segurança on-premises. Lembra que eu falei dos três W's do framework de Zero Trust da Cisco? Workforce, Workplace e Workload? A gente falou sobre Workforce com Duo, e agora a gente tem a proteção do local e das cargas de trabalho. Então aqui a gente está falando sobre Workplace e Workload. Então nós temos soluções que vão segmentar usuários, dispositivos e dados, através de uma tecnologia proprietária da Cisco chamada TrustSec. Se você ainda não ouviu falar sobre TrustSec, é basicamente um protocolo que substitui o conceito de VLANs por tags. O que isso muda no dia a dia? O que isso muda na prática? Ele vai permitir a implementação de um outro conceito, que é a de rede definida por software. Não é mais a rede definida pela configuração do seu switch, do seu roteador, do seu firewall. Não. Aquilo vai ser uma caixa. A gente vai abstrair essa camada de interpretação dos dados, digamos assim, e toda a inteligência vai ser parte do software, e não mais apenas aquele equipamento local. Por quê? Porque se você eventualmente precisar trocar esse dispositivo, mudar ele de local, alterar regras, se você tem essa configuração local, isso pode ser um problema em um ambiente de alta escalabilidade, digamos assim. Então manter essas configurações em software ajuda a centralizar todas as configurações do seu ambiente. Isso faz muito sentido quando a gente começa a precisar crescer o nosso ambiente. E isso é possível através da nossa solução de controle de acesso à rede, do nosso NAC, que é o ICE. Baseado no contexto de uma conexão, independente da forma de conexão, seja ela via caveada, wireless ou VPN, a gente identifica o usuário, estabelece o seu perfil de acesso e verifica as políticas para garantir que ele esteja autenticado e autorizado a acessar a rede e com o devido nível de privilégio. Só que essa análise não para por aí, ela se estende até o dispositivo. A gente pode estabelecer um perfilamento, é isso que a gente chama de profiling. Esse perfilamento, ele identifica com precisão diversos tipos de dispositivos, como impressoras, celulares, console de videogame, dispositivos IoT, câmera de segurança. E se for necessário encerrar a comunicação desses dispositivos ou mover e segmentar a sua comunicação para uma área de quarentena, a gente tem essa disponibilidade, a gente tem esse tipo de ação e mecanismo de resposta. Movendo para a quarta categoria, a gente falou aqui então da parte de SaaS e SD-WAN. Vou até anotar aqui nos slides para poder ficar mais fácil de vocês identificarem onde é que eu estou. Então já falamos aqui de SaaS e SD-WAN, falei da parte de on-premise agora para Zero Trust no local de trabalho, com as características de segmentação, identidade e contexto para formar um perfil de quem está se conectando para poder eventualmente fazer uma contenção e nos trazer visibilidade até mesmo de conteúdo criptografado. Tem muita coisa que a gente pode fazer aqui e aqui abaixo então vocês estão vendo todos os componentes que fazem parte desse tipo de solução. Não comentei sobre todos eles para não ficar algo muito extenso, falei mais aqui sobre o ICE e dessas características, mas como vocês podem ver, o nosso firewall também está aqui no meio. A gente tem também aqui a opção do Merak, Merak é ótimo, do Merak e do Fullstack e do Merak. Possui várias soluções ali de conectividade, de access point, firewall, switch, câmeras de segurança. Então está tudo aqui dentro, todo o nosso portfólio. Movendo então para a quarta categoria, muito importante também, IoT ou OT também. Nós temos dispositivos que trabalham com protocolos específicos e atendem aos requisitos do ambiente para poder operar inclusive no chão de fábrica. Então nós temos roteadores industriais, firewall, switch, access point, mas isso a Cisco já faz, tem bastante tempo. O que tem de novidade então por aqui? A novidade é o que vocês estão vendo aqui, Cyber Vision. E veja que até o ICE, que eu comentei para vocês, que é normalmente localizado aqui na parte Enterprise, de IT, ele está aqui também na parte de OT. Então tem integrações de todas essas características que eu fomentei aqui ao lado do ambiente industrial, ou melhor, dentro do ambiente industrial. O Cyber Vision, ele nos dá visibilidade desse segmento para poder entender o comportamento a nível de máquina, a nível das controladoras, das PLCs, e aí qualquer comunicação que for identificada, que foge de uma linha de base, do padrão de comportamento, a gente pode identificar e gerar um alerta para a tomada de decisão. Tchau, tchau, tchau.